Essa é uma música autoral da nossa banda Passos Perdidos O nome da música é amor pra vida inteira Teu sorriso, meu abrigo Mil histórias em um olhar Eu abraço nossos laços Só me fazem relembrar Lembra que quando estou sem você É um vazio que mexe com os meus sentimentos Que existe um carinho pra vida toda Que compartilhamos em um universo de amor Meu carinho por você Cresce e me faz crescer Um amor sem fim Um amor pra vida inteira Te dou meu coração, voz, meu olhar Vejo nas estrelas meu caminho Pra te encontrar Pra estar sempre com você Aqui Teu sorriso, meu abrigo Mil histórias em um olhar Eu abraço nossos laços Só me fazem relembrar Que quando estou sem você É um vazio que mexe com os meus sentimentos Que existe um carinho pra vida toda Que compartilhamos em um universo de amor Meu carinho por você Cresce e me faz crescer Um amor sem fim Um amor pra vida inteira Te dou meu coração, voz, meu olhar Te dou meu coração, voz, meu olhar Vejo nas estrelas meu caminho Meu carinho pra te encontrar Pra estar sempre com você Meu carinho por você Cresce e me faz crescer Um amor sem fim Um amor sem fim Um amor sem fim Um amor pra vida inteira Te dou meu coração, voz, meu olhar Vejo nas estrelas meu caminho Meu carinho pra te encontrar Pra estar sempre com você Aqui Amém